Estamos de volta com a Casa é Sua de hoje e olha, hoje recebo aqui em casa, né, Fátima Smith, fotógrafa que, olha, Fátima, seja bem-vinda à Casa é Sua. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que são fotografias. Seja bem-vinda. Obrigada, Mari, pelo convite. Fiquei meio feliz. Olha só, Fátima, você trabalha há quanto tempo como fotógrafa? Desde 2008, foi meu primeiro serviço com carteira assinada e desde então eu me apaixonei e nunca mais deixei a fotografia. Gente, e assim, hoje, bom, 2008 para 2023 tem uma diferença bem grande, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos inovando aí nas fotos, né? E fazendo qualquer tipo de fotografia, criança, festa... Exatamente. Quando eu iniciei na fotografia, eu peguei um período do analógico ainda, estava passando por uma conversão do analógico para o digital. Então as minhas primeiras fotografias foram ainda que aquela câmera com fio tinha que revelar o negativo, então a gente não via. Eu tirava e eu só conseguiria ver após a revelação. Então eu passei por esse processo desde lá, da época que era mais difícil, para hoje, que é o digital, que veio e hoje tudo é digital, né? Você não senti falta? Você falando... vou até entrar nesse assunto, porque assim, eu achava o máximo aquele negócio de filme. Hoje é bem mais prático, porque a gente tem também redes sociais, né? Sim. Tudo isso. Mas eu achava o máximo levar o filme. Naquela época as pessoas revelavam muito mais fotos do que hoje, né? Você não senti falta? Eu sinto no sentido que hoje as pessoas não revelam mais. Hoje é o celular, é a nuvem, é HD, pendrive. Então assim, antigamente a pessoa, ela automaticamente tirava e já levava para revelar. Então a gente via N fotografias, mais momentos. Hoje a gente se prende muito nesse digital. Mas ainda assim, sempre quando os meus clientes me procuram, eu sempre falo. Eu não vendo a fotografia, eu vendo o momento. Então é muito importante ter, registrar e guardar, revelar que lembranças são histórias. É verdade. E passa de geração em geração, isso não acaba. Eu penso a mesma coisa. Eu super respeito, porque tem gente que não gosta de fotografar, de fotografias. Eu super respeito. Mas gente, é tão bom quando você senta na sala, tem uma visita, uma família e você mostra fotos de quando você era pequena, dos seus filhos, do seu trabalho, um dos seus primeiros trabalhos. E falando nisso, né? Em primeiros trabalhos, como que você começou a fotografar? Eu iniciei em estúdio, né? Como eu trabalhava numa empresa, então a gente tirava muita foto do estúdio. Eu trabalhei lá durante oito anos, na mesma empresa, foi onde eu aprendi tudo. E depois eu resolvi seguir minha carreira solo. Então eu comprei minha câmera e hoje o meu nicho é fotografias externas. Eu amo a luz natural, eu amo o verde, a natureza, o contato, aquele momento ali. Eu acho que é todo, dá uma diferença na fotografia, eu gosto. Perfeito. E nós temos até algumas que você já fez, meu diretor. Professor, por favor, pode colocar na tela pra gente acompanhar. Olha só que linda! No caso é casal, né? Mas tudo externo. Sim, tudo externo. For família, infantil, tudo que envolve a luz do dia, todos que englobam esse ciclo, eu tiro foto. E Fátima, luz é tudo mesmo? Porque assim, a gente sabe que pra fazer uma boa fotografia, eu acho que é um combo, mas luz é o principal? O natural ajuda muito, como eu falei, hoje a tecnologia inovou muitas coisas. Então a gente tem muitos recursos, igual programas, a gente tem iluminação, acessórios pra ajudar na fotografia. Mas o natural é a luz do dia. Então a foto, ela fica naturalmente iluminada. Naturalmente, ela fica com desfoque bonito. Do que num lugar que você tira, que tem menos iluminação e você ainda tem que mudar no programa. Eu acho que o natural, a luz do dia, muda toda a foto. Dá uma essência diferente na fotografia. Que bacana! E qual que é o maior desafio pra você, né, quando a gente fala em fotografia? Fotografia hoje é muito difícil por conta da tecnologia em volta, né? Não é todo mundo que tem essa sensibilidade com a foto. Eu sempre costumo falar, igual aquele meme, expectativa versus a realidade. Às vezes eu tenho um celular bom, então eu falo, ah, eu vou fazer uma festa, eu não vou contratar um fotógrafo. Eu mesma vou fazer, eu vou dar o celular pra alguém da minha família, a pessoa tira. E não fica igual. Exatamente. O fotógrafo, ele ainda tem, ele tem a sua essência, ele tem a sua visão. É diferente de um celular que você tira um retrato e guardei. Com certeza. É totalmente diferente, então o meu maior desafio hoje é passar isso para as pessoas conseguirem entender que realmente o fotógrafo é indispensável em qualquer momento especial da tua vida. O fotógrafo, ele tá ali pra captar aquele momento e a sensibilidade dele muda tudo. Muda, com certeza. Você tá falando aí de celular, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Tipo, ah, eu tenho um celular, uma pessoa vai lá, vai fazer uma foto pra mim. Mas o fotógrafo, na verdade, ele tem aquele tato, tipo assim, olha a pose, né? Sim. Vira um pouquinho pra cá, pode colocar uma mão aqui, pode segurar a criança desse jeito, pode sorrir. E é legal também que você, igual você falou no começo, porque são momentos. Eu acredito que criança... Qual que é o que você mais gosta? Ah, eu amo aniversário infantil, eu amo família. Olha, eu acho que envolve o amor, eu acho que o amor transparece na foto. Esse sentimento que é o aniversário infantil, um ano, é um momento único. A criança cresce, quando ela tiver 18 anos, a mãe vai pegar lá, olha o seu álbum, seu primeiro aninho. É algo, assim, marcante na vida de uma criança. É verdade. Eu amo fotografar a criança. Eu te perguntei, porque assim, eu acho que o momento, principalmente essas externas, o momento do aniversário também é legal, mas essas externas são, assim, é natural, né? A criança tá ali brincando. Você pega o espontâneo, né? O espontâneo, isso mesmo. E, Fátima, fala uma coisa pra gente. Quanto tempo demora, por exemplo, pra você entregar as fotos? Eu sei que cada ensaio, né, tem uma quantidade diferente, que a pessoa escolhe, mas quanto tempo e o que é mais difícil na hora de tratar as fotos? Olha, evento, como eu falei, o evento em si, aniversário, um casamento, um noivado, ele eu já faço normalmente, ele é à noite. Então, eu não vou ter todos os recursos de iluminação que eu tenho do que um ensaio, que é durante o dia. Então, quando é eventos noturnos, eu trato mais a imagem. Então, eu edito, o trabalho é feito um por um, você tem que ter aquele olhar, editar uma por uma. Então, esse eu já demoro um pouquinho mais. Hoje vai ser de uns 10 a 15 dias, eu sempre tento entregar. Agora, já o ensaio, quando é a luz do dia, a foto por si só, ela já tem todo um trabalho, já sai iluminada. Então, todo aquele tempo que eu mexeria num programa pra chegar na iluminação, ela já sai pronta, vem dizer. Eu só dou uns últimos retops, detalhes que eu quero que apareçam. Se eu quero esconder alguma coisa, eu também consigo. Então, é mais rápido, eu consigo entregar e, no máximo, uma semana eu sempre entrego. Que bacana. Agora, conta pra gente, assim, um ensaio, na verdade, ou um trabalho de festa, né, que você acompanhou, que você descobriu, que mais te marcou, assim, uma história bem bacana. Ai, não foi nem festa. Teve um caso que me chamaram pra ir fotografar no microtele. Esse foi o caso, assim, que eu nunca mais esqueci. A pessoa faleceu e não tinha dados da pessoa, não sabia quem que era, não encontraram. Então, procuraram várias pessoas na cidade e, no momento, ninguém conseguia me atender pra ir lá, tirar foto, fazer todo o serviço. E uma conhecida minha que trabalhava lá falou, ah, você não faz? Você mexe com foto, né? Você consegue vir aqui e entregar pra gente, ainda hoje? Que precisava enterrar a pessoa e tudo mais e ter o registro, né? Se caso alguém futuramente procurasse. Então, esse foi o caso, assim, que eu nunca mais, eu falei, não, eu gosto da fotografia mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Não, eu tava esperando aqui você falar, ah, foi um aniversário que a criança sujou a roupa. Não, não, isso acontece, é normal. Isso é normal. É normal, aham. Gente, que diferente. É, você nasceu pra fotografia. Eu imagino que na sua casa deve ser assim, né? Foto pra todos os cantos. Sim, eu amo. Meus presentes, quando eu vou presentear alguém que eu gosto, é fotografia. Eu sempre penso em algo que vai marcar a vida da pessoa e foto é eterno. Eu acho que é um negócio, assim, que você guarda. Exatamente. Você nunca vai jogar fora uma foto. É muito difícil você ver a pessoa, ah, eu vou fazer um limpo em casa e vou jogar fora a foto. É verdade. Então, são itens que na sua casa você tem, você quer sempre guardar. Então, eu sempre procuro passar isso pras pessoas que estão próximas de mim. É fotografia algo voltado com lembrança. Com certeza, com certeza. Gente, olha, fotografia. Quem me conhece, quem me segue nas redes sociais, sabe que por lá é uma foto a cada 10 minutos, né, Fátima? Eu tiro foto de tudo, gente. Vocês querem ver quando eu vou em fazenda? Sei lá, passa um bichinho e eu já tô lá tirando foto. Eu adoro. Não tenho a técnica, né, que claro, Fátima tem, todos os fotógrafos têm, mas o importante é registrar. Fátima, fala pro pessoal os seus contatos, onde eles te encontram, rede social. Ó, a minha rede social é Fatima Smith, consegue me encontrar e eu tenho também o meu catálogo via WhatsApp. Quem quiser adicionar meu número é 67992221052. Tá certo, olha aí, você que vai fazer aniversário, quer fazer um ensaio à luz do dia, né, Fátima já deu aqui todas as dicas, tem filho, vai fazer aniversário, pode chamar a Fátima. Fátima, eu quero te agradecer. Ai, eu te agradeço. É pouquinho o tempo, é rapidinho, mas o assunto é muito bacana. Eu tenho certeza que muita gente que tá em casa, né, gosta, assim, de fotografia, vai precisar e vai te procurar. Então, muito obrigada. Pode me chamar, que eu vou com todo o prazer do mundo. Obrigada, Mari, pelo convite, eu fui muito feliz. Imagina, a casa é minha, a casa é sua, a casa é nossa. Olha, a gente vai pra um rápido intervalo, mas já já voltamos com mais destaques no TVC agora.